Olá amores, tudo bem com vocês? Eu sou Linda Mimarques e hoje a gente vai fazer lindas florzinhas mas reaproveitando o material que você já tem em casa. Eu aqui aproveitei uma passamanaria que eu tinha em casa de um vestido que eu já não quis mais. Então você pode estar fazendo com tecido, rasgando o tecido e fazendo dobro ela ao meio e vou dando forma. Colo com a cola quente. Se você também tiver a cola de silicone frio que lhe dá mais liberdade de trabalhar, você pode estar usando com a cola de silicone frio. Porém, ela demora mais de secar então a cola quente eu acho um pouco mais rápido e mais prática para quem está com pressa. Então você vê, eu vou só dando voltinhas, enrolando e formando a minha flor. Quanto mais voltas eu dou, maior fica a flor. Então você faz como você quiser se você quer uma flor pequena, você dá menos volta. Se você quer uma flor maior, você dá mais volta, tá? Finalizo aqui, corto com a tesoura, não precisa queimar a ponta e só passo um pouco de cola. E aqui fiz as três flores e vou reservar. A nossa segunda ideia vai ser com fita de cetim. Vamos lá. Nessa segunda parte eu usei um grampo de cabelo ou um missi, como vocês queiram chamar. Enfiei a ponta da fita no fundo do missi e comecei a enrolar. E para segurar eu coloquei pontinhos de cola quente. Mas é pontinhos mesmo, bem pouquinho. Não precisa exagerar para não passar, não se queimar e não ficar um trabalho grosseiro. Aqui vou dando algumas dobras na ponta da minha fita e vou fazendo o formato, girando e sempre com o auxílio da cola quente eu vou ajeitando, eu vou colando para me dar segurança. Tá? E vai fazendo assim em várias voltas. Assim como a outra que a gente fez a primeira. Quanto maior a volta, maior a rosa. Então, você pode estar usando da cor que você quiser. A fita de cetim, larga, fina, é o mesmo processo. Tá? Eu não vou falar a largura, porque você vai fazer o que você tem em casa ou que você consegue comprar na sua cidade. O que for mais fácil para você, aí você vai comprar e vai fazer. E sempre reforça com a cola quente, para lhe dar mais segurança, mais estabilidade e você conseguir fazer a sua rosa até o final. Você pode usar uma fita dourada, você pode usar uma fita vermelha, você pode usar uma fita branca, como eu estou usando aqui, que vai dar super certo. Outra ideia também que você pode usar é o tecido de cetim. Você pode cortar uma tira, digamos, de 3 a 4 centímetros. No final, meus amores, para tirar o grampo é fácil. Basta você empurrar de baixo para cima, que ele sai com muita facilidade. Tá bom? E finalize com a cola quente. E nessa nossa terceira ideia, nossa terceira flor, eu vou usar um carretel de linha, para me dar a base, o tamanho da flor que eu quero. Você pode usar. Quanto maior o círculo, maior será a sua flor. Então, eu não vou passar aqui as medidas, vou deixar a critério de vocês. E vocês fazem à vontade o tamanho que vocês quiserem. Aqui eu cortei o círculo, tá? E vou fazer o seguinte. Vou acertar aqui a pontinha e vou cortando aqui, tá vendo? Vou fazendo um outro círculo. Muito facinho. Aqui eu vou dando alguns movimentos. Em formato de onda ou arredondando aqui as pontas. Você pode fazer com biquinho, você pode fazer como você quiser. Agora, amores, veja como ficou. Olha só. Vou pegar essa ponta aqui, tá? Vou passar um pingo de cola e vou começar a enrolar. Vou enrolando, enrolando e sempre colocando um pinguinho de cola para me auxiliar. Para não deixar escorregar. E assim, eu vou fazendo até o final, né? Com a ajuda da cola quente e eu vou ter mais segurança, tá? Com a cola e vou chegar até o final. Vou terminar ela. Essa tampinha que ficou aqui, tipo um circulozinho, é o que eu vou usar como fundo da minha flor. E vou passar cola aqui no fundo para finalizar. E veja só como ficou uma linda rosa, uma gracinha, bem delicada. E para essa nossa quarta ideia, eu vou usar novamente o mesmo círculo como base. Vou dobrar aqui no meio e vou começar a enrolar. Você vê que essa flor é muito mais fácil, é a mais fácil de todas. E pronto. Enrolei até o final. Dou aqui um pinguinho de cola. E tá pronta a nossa flor, a nossa rosa. Bom, meus amores. E todas essas ideias que eu mostrei a vocês até agora, vocês podem usar para estar decorando qualquer ambiente da casa de vocês. Eu aqui vou mostrar para vocês essas flores que eu fiz. Em especial, essas aqui de cetim que eu não mostrei aqui no vídeo. Elas ficaram lindas. E agora, meus amores, para a nossa quinta e última ideia, eu vou usar uma sacola daquelas que vêm de loja, para a gente, tá? Para fazermos uma mini árvore de Natal. Começo cortando. Tirei as alças. E agora vou enrolar, dando o formato de um cone. Aqui, meus amores, no final, eu vou colar com a cola quente, né? Você pode estar usando também a cola branca. E aqui embaixo, eu vou cortar com a tesoura, para não ficar torto, tirar essa ponta aqui que sobra. Porém, vou colocando ela em pé e ajustando para ver se o meu corte ficou certo. Você vai tirando as rebarbas e vai testando aí, para ver como é que está. Se precisar, você corta de novo e vai. Cuidado para não ir até o final e não deixar você sem a sua árvore. Bom, eu já acertei a minha, já consegui. E agora, nós vamos forrar. Forrar a minha árvore com um EVA com glitter, na cor rosa. Mas você pode forrar com tecido, você pode forrar com papel cartão, com qualquer coisa que você tiver em casa. Se você não tiver como forrar, você pode também pintar. Você pode também usar aquele festão, né? Que é para a árvore de Natal. E deixa a sua imaginação correr. Aqui, eu usei a própria árvore como base para arriscar o tamanho que eu ia precisar para enrolar. Então, corto com a tesoura. E o processo, vocês já sabem como que é. Terminou de cortar, eu venho e colo. E quero falar para você que já ficou até aqui. Se está gostando desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta. Porque os seus comentários são maravilhosos. Maravilhosos, adoro responder e ajuda a incentivar mais a mim para trazer mais vídeos aqui para o nosso canal. Quero falar para vocês também, gente, de um curso que eu estou fazendo. Que é maravilhoso de marketing digital. De como a gente trabalhar aqui na internet. Ele é gratuito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. São cinco aulas totalmente gratuitas. É uma oportunidade única. Eu digo para você, esse curso é maravilhoso. Eu estou fazendo e estou apaixonada. Tá bom? Então, vai lá na descrição do vídeo. Aqui, para fazer o nosso fundo da nossa árvore. Claro, tem que ter para estruturar a nossa árvore, né, gente? Então, vamos usar aqui a medida da árvore. Vou riscar num papelão e vou recortar. Pronto. Eu já colei, já ficou tudo ok. Coloquei, coloquei, encaixei aqui dentro. Agora, para enfeitar a nossa árvore, eu vou usar essa correntinha aqui de bolinhas na cor prata. Você pode usar qualquer outra coisa. Não se prenda. Então, vou enrolando aqui. E vou usar também, olha elas aí do lado. As nossas rosas claras, nossas flores que a gente acabou de fazer. Não poderiam ficar de fora, não poderia ser outra ornamentação, né? Então, bora lá. Com o auxílio da nossa cola quente, eu vou colando essa nossa correntinha de bolinhas, toda na prata, mas você poderia usar a dourada também. Ela tem em vermelho, ela tem em verde, ela tem em vários tons. E você pode estar usando também qualquer outra coisa, né? A gente vai usar o que a gente tem aqui na nossa cidade, o que for mais fácil. Bom, nós vamos começar colando aqui por essa flor maior que eu fiz, né? Que ela é um tom de cru. E vai ficar bem singela, porque o nosso EVA já tem glitter. Ele já chama muita atenção. A nossa corrente também é prata, já chama atenção. E as nossas rosas vai dar aquela harmonia, né? Porque é no tom de rosa claro, no tom de branco. Então, vai harmonizar e não vai ficar totalmente cheguei. Pra quem gosta de uma coisa mais singela, uma coisa mais calma, vai ficar perfeito. Eu gosto do brilho. Gosto de um brilho que afimaria. Mas, também tem aqueles que não gostam de muito brilho. E a gente também tem que respeitar. A gente tem que fazer, principalmente se você for fazer pra vender, você tem que pensar no público que vai comprar. Não só no seu gosto, entendeu? Você tem que fazer com seu bom gosto, porém, pensar no que o outro vai gostar. Então, você tem que dar aquela quebradinha. Nem tanto, nem tão pouco. Olha aí a rosinha vermelha que a gente... Apesar da nossa árvore ser rosa com glitter, o vermelho se encaixou muito bem aqui na nossa árvore. E assim, gente, a gente vai enfeitando, colocando tudo que você tem em casa. Se você tiver pinho, você pode colocar. Se você tiver sino, você coloca. Se você tiver bolinhas, você coloca. Tudo aqui que você imaginar, harmonizando, vai ficar muito legal. Aqui, eu coloquei todas as nossas flores que eu fiz, tá? E pra o topo da nossa árvore, eu usei também as mesmas flores que eu usei no decorrer dela. Eu coloquei uma de cada cor e só colei. Ficando linda assim. Aqui, eu usei bolinhas de isopor, prateada também, com... Não é um glitter, é uns flocos, né? Floco de brilho. Não sei o nome determina. Cortei ao meio, com estilete e fui encaixando. E aí, fui dando forma, fui enfeitando e foi ficando assim. Muito linda, muito apaixonante. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deus abençoe. E aí, eu vou te dar uma olhada.